Olá, mais uma vez. Vou falar agora sobre uma questão interessante, né? Qual que é a função das universidades? Estava assistindo um vídeo aqui do Pirula, estou seguindo a mesma linha, onde ele diz que basicamente a universidade tem um cunho acadêmico e que é um lugar especial para pessoas que gostam de fazer pesquisa. Ela não é um trampolim, como as palavras que ele usa, não é um trampolim para conseguir um bom emprego. Eu entendo diferente, eu como professor universitário entendo muito diferente. Eu acho que a universidade, ela segue de forma igual e homogênea, de preferência, o tripé, ensino, pesquisa e extensão. Esse é o tripé que a gente sempre se pronunciou na USP. Basicamente, a gente precisa ensinar, passar para a sociedade o que pesquisadores sabem hoje e ensinar, não ter um cunho só acadêmico, ou seja, as pessoas sim, tem que estar sendo preparadas para ir para o mercado de trabalho. A gente precisa sim, não ser hipócritas com relação a isso. Eu tive, por exemplo, uma discussão no departamento meu, no departamento de geofísica, quando eu trabalhava na USP, por exemplo, porque passavam poucas pessoas da USP no concurso da Petrobras e passava todo mundo da Universidade da Bahia. Ou seja, e aí a discussão era porque na Universidade da Bahia tem uma disciplina preparatória para a prova da Petrobras. Bom, se todos os alunos querem entrar na Petrobras, está certo a Universidade da Bahia. A gente podia dedicar também na USP um tempinho mínimo de uma semana, um intensivo, sobre provas da Petrobras. E a gente não fez isso na USP porque os outros professores entenderam que a USP sabe o que é geofísica e a Petrobras, infelizmente, não sabe. Ou seja, quem contrata não sabe. Isso é esse ponto de vista do pesquisador, que acha que muitas vezes que a universidade é para fazer pesquisa. A universidade tem um tripé. Ensino, pesquisa e extensão universitária. Da mesma forma que o ensino é importante e a gente tem que focar a parte desse ensino para a pesquisa e parte com foco no mercado de trabalho, a pesquisa em si, a gente puxa alunos para dentro da pesquisa e a pesquisa em si já insere esse pilar, que é a pesquisa. E com relação à extensão universitária, a extensão universitária é tão importante como os outros dois. Ou seja, no instituto onde eu trabalhava, no departamento de geofísica, por exemplo, a gente tinha o curso da terceira idade, onde a gente dava um curso para pessoas que estão lá na terceira idade, estão aposentadas, elas têm tempo, então elas podem estudar sobre, por exemplo, tsunamis, terremotos, estrutura interna da Terra, são coisas interessantes. Para quê? Isso, conhecimento sempre engrandece o ser humano, o ser humano gosta de novidades. Então, a extensão universitária é importante. Eu, por exemplo, quando diretor da empresa Júnior do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da USP, a gente teve um projeto nas escolas, ou seja, explicar o que era geofísica nas escolas públicas. Então, a gente ia nas escolas públicas, tenta incentivar o maior número de pessoas a prestar vestibular para a geofísica. Isso foi bem interessante, a gente conseguiu aumentar o número de interessados no curso de geofísica em três vezes. Então, por quê? Porque, puxa vida, tinha vários atrativos que as pessoas não conheciam, não sabiam o que era geofísica. A pessoa brinca até hoje que o nome da geofísica é já o quê? Porque a pessoa fala, você é o quê? Sou geofísico, já é o quê? Mas explicar para a sociedade. A gente tem a obrigação de mostrar para a sociedade as pesquisas que a gente desenvolve. Não adianta você fazer pesquisa e travar ela ali e não colocar isso numa revista também. Não só internacional, mas explicar isso numa revista mais simples. Não faz sentido a gente estudar terremotos e depois não dar, por exemplo, quando a gente fazia um departamento de geofísica, um laboratório de sismologia, a gente dava centenas de entrevistas sobre terremotos todos os anos. Isso faz parte da extensão universitária. Ou seja, a sociedade quer ouvir um especialista sobre o assunto. Aconteceu um barulho estranho em São Paulo. Os repórteres têm que ir em alguém para perguntar o que foi isso. Vocês têm dados sobre isso? Isso é extensão universitária. A extensão universitária é tão importante quanto o ensino e ela é tão importante quanto a pesquisa. Lógico, os pesquisadores gostam de pesquisa. Eu, como cientista, eu... Eu penso que tudo é muito importante. Porque esse canal, por exemplo, que eu estou fazendo aqui, eu acho importante. Eu sempre gostei. Dava aula para 30 alunos em sismica 1. Muito legal. Dava aula para 15, 20 alunos para o trabalho de graduação 1. Bom, para a tectônica dava aula para 3 ou 4. Se eu tiver a oportunidade de chegar nos 100 mil inscritos que eu quero para começar a conversa, esses 100 mil inscritos vão garantir aquele vídeo especial que eu falei, que é sobre o que eu aprendi com o João Cavalcante, o que eu falei nos 3 minutos de reunião que eu tive com esse geólogo bilionário que mudou a minha vida e o que ele contou para mim. Coisas que, tipo assim, depois de interpretar muito eu entendi e foi isso que foi o pulo do gato para mim. Eu adoraria passar isso. Vou dar um curso agora de MBA em Minas Gerais, mas eu não vou ter nem espaço para falar sobre isso. Mas lógico, no cafezinho, um ou outro eu converso. Então, um ou outro de vez em quando eu conto. Esse segredinho que eu vou contar, que o João Cavalcante me ensinou sobre o sucesso, é uma coisa aqui que a gente tem que resolver, é no software, não é no hardware, mas é no software. Talvez cinco pessoas saibam essa história. Talvez cinco pessoas saibam o que ele me contou. Bom, vou ter o oportuno de contar para 100 mil, se vocês me ajudarem a chegar nos 100 mil. Então, o ensino é importante também. E o ensino, o que eu quero com o ensino? Eu, como pesquisador e como cientista, o que eu quero com o ensino? O que eu quero passar para vocês? Eu quero que vocês tomem posições, sejam fortes, tomem posições. Ganhem posições fortes na sociedade, que ajudem a sociedade a ficar mais feliz, mais próspera. Que ajudem as pessoas a terem suas famílias e, puxa, cresçam, se desenvolvam e aprendam. O que eu, a minha função no mundo é a felicidade. Eu acho que a felicidade é algo assim, impagável. Como eu disse, eu não faço nenhum vídeo de graça. Se em algum momento eu chegar num ponto que eu consiga convencer, que eu consiga ajudar 100 pessoas a ficarem mais felizes, eu já recebi todo o dinheiro que eu precisava para fazer esses vídeos. Então, é isso. Universidade é o tripé. Não é só pesquisa. Ensino, pesquisa, extensão universitária. Até mais. Tchau.